Poesia. O mundo dá voltas. Muitas vezes será humilhado. Levará pancada, será no canteado. Basta sacudir a poeira. Lutar, buscar a vida. Que tanto quer. A casa dos seus sonhos nas mãos. Escute seu coração. Deus te apresentará. Quem vê sua alma. E valoriza seu ser. Caminhará ao seu lado. Para sempre. Felicidade. Caminhará ao seu lado.